Tô chegando, aí queridos, Rainbow Six ranked com o leque, o único leque que eu amo de verdade O estéreo é cuzão O estéreo traiu o movimento Rainbow Six O estéreo é mó fila da puta, agora só quer saber de Hot Wheels e 100 mil views por vídeo E Battlegrounds E Battlegrounds, ele nem grava Battlegrounds, joga Battlegrounds o dia inteiro Mas eu gosto de jogar, não gosto de gravar Ah, não gosta de gravar, então você faz só por dinheiro, mercenário É isso Não, por isso Ah, beleza pessoal, a máscara caiu Ele quer vídeo de Hot Wheels só aqui da Viu Que coerência foi essa? Nem gosta de Hot Wheels Eu não gravo, então quer dizer que... Você já falou, já tenho vídeo de Hot Wheels? Não, não tive não, mano, é o Java Hot Wheels É o Java Hot Wheels, achava mó caro, eu prefiro Qual que é o concorrente do Hot Wheels lá? Super Carros, ele falou que eu adorava Super Carros Trunfo, Super Trunfo, Super Trunfo Super Trunfo, não é o que Hot Wheels do que, mano, o negócio era Super... Verdade, verdade, isso mesmo Ai, 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 tá todo sem graça O bagulho é carro de verdade, esse bagulho de carro com rodas gigantes, não sei o que O bagulho é... É bagulho, pá O bagulho é bagulho, o bagulho é bagulho e pá É, eu não gosto mesmo O bagulho é câmbio manual, é embreagem É, a gente tá dizendo Super Carros, o Patip desinfeou a porra do Super Carros Não, o Patip, você lembra daquelas motinhas também? Ou bicicletinha? Tipo quando tava naquela época de skate de dedo? Ah, não... Sim, sim, eu tive a bicicletinha, eu tive o skate, tive o patins de dedo, nossa, o patins era muito... O skate de dedo também vinha, rodinha pra você... Vinha, vinha, pra você trocar, né? Então, o Super Carros também O Super Carros vinha... Mas é sério? Ele ia chamar... Bom, o Super... Caralho, eu juro por Deus que eu nunca vi essa história de Super Carros Eu meti o louco mesmo, assim, eu... Foda-se, eu meti o meme, sabe? E era verdade, você viu? É, era verdade, né? Também que não manjaram do caralho, né? Puta que pariu, os caras lançaram um bagulho chamado Super Carros, mano Que nome genérico da porra Ativando o drone Mas ele não... Eu... O Super Carros era... Sabe como é que é? O bagulho que vai montando... Tipo, vem em revista e vai montando... O bagulho... Não vinha... Ele matou, ele matou o cara que derrubou ele Três pra montar um carro Vai lá, Driss, vai lá, Driss, tô dando cover Levanta ele Eu acho que esse cara tá de hack, mano Eu não sei jogar aí Dá cover, então Vou levantar ele Voltou o hack, né? É... Não tem, não tem como jogar aqui Matei Ah, pica Porra, pior que... O que que tá acontecendo aí? Caralho, ele matou... Ele matou a Ashe também, sério Preparando o drone de choque Achei Achei você, arrombado Errei Errou Ah, é sério? Ah, o cara tava lá no túnel, mano Eu não vi Este é um agente das forças aliadas Deu no túnel e um no fundo do bombe, mano Batize! Ai Óbvio 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 no pulso Eita Tá, a porra Porra Calma, calma que agora eu fechei o programinha lá O programinha? Ah, não. Mas tem que abrir o outro programinha lá Esse, esse YouTube não sei jogar e eu filmei, velho O cara deu 2 ruchadas ali Muito estranha, mano O cara é bom, porra Muito weirdo É, contente? É, né Fala do Arsenal Fala do Arsenal Uma vez Arsenal, sempre Arsenal Caralho, acabou Meu último energético da geladeira Desespero define You don't wanna be hot like me Preciso trocar de mouse, mano Meu scroll quebrou Puta, sério? É, ele tá com mau contato Não é um Razer Ele tá com mau contato É, então, pior que eu tenho um Logitech aqui Mas o meu USB bugou E eu tinha pensado que era o mouse Mas não, foi USB Agora calmei, eu vou voltar com o Logitech Eu tenho aquele que a BBTV deu aquele mouse É um absurdo, velho Nossa, caralho, é muito foda É maneiro mesmo Puta, como eu queria esse mouse do Logitech? De 1910, não é não? É, acho que ele é... É, 900 e alguma coisa Eu queria tanto esse mouse do Logitech, maneiro Nossa, ele é monstro Esse é monstro demais, velho Nossa, ele vai jogar muito bem com o Flash Walls É que o foda é que a Control 2 deixou ele mó feio, né? Laranja, azul É só um bagulho esquisito da porra Mas ele é bom demais, velho Eu gosto do Razer também Mas quebrou muito rapidinho esse aqui Cara, ninguém fortificou aqui, velho Tô andando no garagem Hmm Tá abriu buraco de minhoca aqui Abriu o meu aqui? Peguei o Glass Peguei o Glass Ó, cozinha, tem cozinha Cluster na cozinha Outro cluster, caralho Turocuzinha Ó, safon Meu Yuri que ele tá no grau aqui Esse maluco é muito bom Ele é muito Racudo Onde ele morreu? Lá em cima Tem que tomar cuidado do buraco de minhoca Ok, tô ouvindo um barulho estranho Ó, o bug tá miadazo Boa Boa caralho Inimigos eliminados Minha viada bem sucedida Eu tava mirando aí por um buraquinho na parede Nossa, jogou muito, Tris Eu teria emocionado, certeza A hora que eu vi dois na minha mira Eu normalmente atiro entre os dois É um negócio horrível Eu vou voltar pro meu famoso, né? Não, não vou pro famoso, não Será que eu vou pro famoso? Vou conhecer outro aqui Esse um pouquinho menos famoso Qual que você foi? Ah, martelão Tá Eles ganharam Embaixo ganharam, né? Garam The bar Nossa, vocês precisam muito colocar bar, né? Ia ser lindo Eu não sei se tem o contente no puteiro Acho que não, né? Só refém puteiro Não lembro, Drizzy Eu sei que tem Ah, é Tem dinheiro Dinheiro, quarto E bar Caralho, deixa o bagulho aqui no chão Se o buddy vê, eu tô fodido Não, o dinheiro Dinheiro não tem contente, não Então tem puteiro Se não tem dinheiro, tem puteiro É quarto Beleza Adoro quantos caras pica quarto, mano Muito bem Eu não lembro Pra mim, acho que não tem dinheiro, não Nossa, Glass aqui Se os caras estourarem a Se a Ibane estourar direitinho ali, tu come Aí tem Thatcher, tem Thatcher e Ibane Ibaninha, só preciso dos buraquinhos pra matar com o Glass, hein? 5 segundos, vai ser só É o Thatcher jogando Ó, tem milch, tem a porra toda lá Cuidado, cuidado, hein? Barutada no dinheiro Nem dá cara com pressa, não Senão, não dá merda Puto, o cara deu a cara dele, eu não peguei Já tô subindo, já tô subindo Eita porra, boa Tem a janela aberta lá, hein? Repondo carregadores Tem um dinheiro Tem dinheiro, hein? Tem dinheiro aí, baixou Quem tiver explosivo já estoura o dinheiro Queita porra, não tem de nada Com o forro Pode ser, já tá comendo, já Já meteu, tá? Meteu? Caralho, esse microfone, mano Parece que eu vou dar pra mãe, velho Ah, sério? Não era pra mim essa bala Tem um cara na academia, alguém me ajuda aqui Ah, puxou Ué, ué? O cara do meu time me matou, velho Puta, que animal Caralho, que maluco burro, mano Caralho Mano, vai me dizer que eu te matei Pô, tu me matou, brother Caralho Que boa, tem um cara na academia Puta, que pariu Ai, trap Caralho Caralho, brother Caralho Mano, passou ali na visão, Lerina? Passou, não? Tá banhando Oh, dois rushou lá fora Dá pra você pular aí Caralho, velho Ah, bom, é o maluco de hack Vamos ver, vai Não dá não Um puta drone bem posicionado Eles começaram a marcar, maluco Nossa, esse não Mas 5 segundos, mano Caralho 10 segundos Aliados neutralizados Será que isso é ridícula, mano Meu Deus Pior que eu errei bala pra caralho Era pra ter ganhado Da partida aí Não, esse round aí Eu coloquei a cara na bala Que era pra tu, mano Foi teu escudo ali Eu coloquei a cara na hora Que o maluco tirou em você Pior que a gente perdeu Com os caras pegando o pior spot Do maluco É Disso que eu fiquei mal feliz Se os caras tinham perdido spot Ah, é É garagem, não é puteiro não Esqueceu da garagem Ah, é verdade também Um dos caras do nosso time Botou quarto aí Proteja a sala Não precisamos proteger o controle Deu lógico Depois Deu Não só trair o movimento Como ele fica oferecendo Outras drogas pra gente Esse é o Stereo Online Que vocês não conhecem Só perguntei Na humildade Não, você tá tentando seduzir a gente Na humilda? Na humilda? Na humilda, porra Dispositivo posicionado Só mais 10 segundos Puta, não Ah, vambora Só mais 5 segundos Instalando Proteja o container biológico a qualquer custo Não, eu não coloquei o Jager Não, eu não coloquei o Jager Ai, caralho Eu não morri agora por muito pouco, mano De boa Eu fui ruxado Ah, mentiu Nossa, mentiu muito Ah, mano, que mentira, velho Caralho, explodiu a cabeça dessa vagabunda 4 vezes, mano Foi 4 mantep nessa filha da puta Ou será que não? Esse meme do Padrinhos Magi Padrinhos Magi Padrinhos Magi Padrinhos Magi Ai, ai, caralho O maluco tá vindo meu cocoruto, velho Fudeu Ele sabe que eu vim pra cá Isso que é o pior Ah, o Frost vai pegar ele É um tético Puta, esse Frost Dei coleta Alguém caiu na trap É o último É o último Ai, ai, ai Cadê? Eu ia ficar dançando Eu ia ficar dançando Eu ia ficar dançando Eu ia ficar dançando Ai, ai Pera aí, Driss Os cara carregando nós Agora eles vão pegar a bar ou a garagem Eu tô muito malzinho mesmo Também tô malzinho Eu vou de garagem de novo Vou insistir nessa porra Tomar no cu Não é possível, mano Todo mundo ganhou defender, né? Será que esses jogos vão pegar a garagem, velho? Qual é que é? Os caras pegaram a garagem, mano A gente tá sem Thermite E sem Ibane Ah Os caras vão ganhar a garagem da gente Eles conseguiram ganhar os piores spots 10 segundos O Hulk tá com 70 de vida 5 segundos pra inserção Ah, eles estouraram... Eles estouraram o dinheiro, hein? Tem um financeiro ali, ó Financeiro Carada Melhor cal Muito lixo, hein, brother Preciso de cobertura Preciso de cobertura Recarregando Os caras estão baixinho, né? Glace Glace Oh, o cara jogou do thatcher ali Eu troco de nada Smoke a portinha principal aí Tenta com medo de glass Na parte da entrada? F*** eu precisava de alguém aqui Tô aqui, tô aqui Pera aí, espera aí, Dreden Eles quebraram dinheiro Eles quebraram dinheiro Pô, do céu, ninguém vai cair nosso Eles estão in Matai dois Entrou, entrou E fica Foi pro dinheiro É um proche, tá falando dinheiro Pula tia Comemo Comemo Caralho, vou te falar que foi uma sorte do caralho Que os mogos foram burros, hein, mano Que a gente se fudeu nessa Não sei se foi de mira ou de Jäger Ih, o cara pegou o Jäger Acabaram as opções Puta, é garagem? É garagem, é o quarto? É garagem, eu acho que é marató Que precisava de um personagem rápido, mano Se o bandite não queimar A gente vai se fuder Montar barricadas na sala Pra proteger o container biológico Ativando câmera Caralho Coloca arame farmado Caralho, eu acho muito Que medo aqui, mano Caralho Quarente protegida Ele está arrengando Prefilo de cobertura Dispositivo em posição Dispositivo em posição Dispositivo em posição Dos restantes Estou achando isso muito perigoso Caralho, que susto patife Eu não posso falar Estou achando as coisas perigosas Desculpa Ai, 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 ai Ah, não Mentira, velho Que eu não dei bocão Caralho Não A mira estava na cabeça da filha da puta Como isso, velho Brincadeira Caralho 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 SII Caralho Caralho Falando Aliados Norito Caralho 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 Pufa que pariu Bom É Eles começaram a defender lá em baixo não foi? Foi, eles vão pegar lá em baixo provavelmente Caralho, tudo que eu pego Ah, pronto, tira Localize o container biológico Muito bem, container biológico Localizado Tem o bolso na cozinha 10 segundos para inserção 5 segundos Vá até o local do container biológico Tem um cara avançado lá em baixo da garagem Tem um cara avançado lá em baixo da garagem Vem, vem, vem Vem, vem 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 Alguém entra na cozinha, por favor Vem Cozinha não tem ninguém Puxa der outra battle ou subiu Vem 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 Ah, mano, não pode ser velho Embaixo? Pulse lá em baixo com o C4 O cara meteu o famoso pulo pirata Era o pulso, era o pulso? Era o pulso, era o pulso Puta, que parado de escroto, tá vendo? Caralho, eu não creio nisso Escuto de rifle preparado A merda Tem um cara lá no fundo trocando bala com a Ashe, Drizin A parede da sua esquerda, a Ashe, a varável Ele tá aí, ó Ah, ele aí mesmo, ele tava aí mesmo Nossa, malucamente secado Aliados neutralizados Tá foda, mano Olha o que o, o Yona tweetou Em vez dele chamar o cara de talarico, ele chama de Yona 2 Até dá risada Quarto 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 Por que que os caras não colocam no quarto? Por que que esses idiotas... Mano É só eu e você não votamos Não, eu votei, eu votei no arsenal Você não votou no arsenal? Não, eu não votei não Tava minimizado Sério que você votar no infarto, mano É sério isso Eu acho que eles querem, eu acho que eles querem entregar, acho que eles querem entregar, acho que eles vão uma foda-se Só pode ser isso Reforça ali pra mim, pode ir, faltou um aqui fora Acabou Deus do céu Faltou onde? Aqui Faltou reforçar um no outro quarto ali Um no outro quarto Faltou reforçar Lá no outro quarto Caralho, que raiva que tá me dando Ninguém vai lá Sobrou algum reforço pra alguém? Reforço Caralho Que isso arrombado, velho Puta que pariu Carregando o novo carregador Caralho 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 Ah, dois de cima Black, Black, Black Tinha Eles deixaram o container biologico Hum, pute a mesa Viu? Censura cardíaco ativado Preparando o sensor Caralho, Twitch Destruí Rastreando inimigos Dois em cima, indo pra janela Caiu atrás de você aí, Hulk Vai sair na janela aí Rastreando Entrou a academia, tem um dentro da academia Ah, mano, caralho, ali no outro quartinho, Drizzy Que você tava guardando, tem um dentro e tem um em cima Não vi que ela tinha entrado Derrubei No quarto que você tava guardando Tem um em cima do prédio de vocês E tem um no quarto em cima Tava aí, Drizzy No quarto do seu lado, Frost Na esquerda Deu a volta, deu a volta Saiu, olha o fogo espaço Drizzy, só não morre Só não morre o cara não vai conseguir fazer essa porra não A Frost vai morrer certe... Corredor do seu lado Tá aí, tá aí, tá aí mesmo Ah, pisou na trap Cara, os três traps da Frost pegaram Eu não acredito que a gente ganha nesse spot merda É, nem eu Vai atacar, hein Eles ganharam lá embaixo e vão ter que pegar Spot merda aí Faz a comp, mano O que a gente tem? Mano, pega a comp aí Pega a Thatcher, pega a Thermite Beleza, pegou um Thatcher Não vai ter Thermite Aquele de Glass Tu não joga de Glass não, Drizzy? O? Esmoca as entradinhas e toma isso, cara Eu exploro as paradas Quem que é o Thatcher? Localize o container biológico Não é garagem Não é garagem Vai ser bar Será que eles vão colocar quarto? Talvez eles coloquem quarto Eles ganharam quarto Eles ganharam quarto e perderam... Não, eles colocaram bar Eles colocaram bar E... Baram a parada e a gente invadiu pela sala de troféu ali, mano Ou pelo puteiro Bora puteiro, então É verdade, bora puteiro A gente já abre aquela paredinha ali Vou deixar até um drone lá É aqui o puteiro Ah, não, 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 não Bosta Ó, tem um Maratão em algum lugar aí Tem um drone lá fora que abre a janela Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Eles deram uma nerfadinha no Glass, né? Não tá mais aquele amarelão agora, né? Tá amarelão ainda Delícia Tá com o drone no puteiro? Não Não, tô indo lá Ó, tem um na porta do puteiro É, eu sei que tem um Eu sei que tem um no puteiro Fechou a porta aqui e vai pro puteiro Acho que não deve ter ninguém pro turno não Se ele não tinha fechado a porta Peraí, tô dronando lá, tô dronando lá, Delícia Eita, tem um cara lá, Delícia Tem um cara lá que pegou meu drone Não, tá aqui, tá aqui ainda Sem drone Tava aí, Driss, tava aí, Driss Tava aí, tava aí Ó, foi pra aquela salinha Tá naquela salinha pequena na esquerda do puteiro Tá ligado na outra entrada? Isso aí Avança que você pega ele na corrida Cuidado, cuidado, cuidado Ele tá bem aqui na esquerda Tô agachado, tô deitado, calma Só fica aí na porta olhando a reta pra ele não ir pro corredor Tá, 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 tá Tá, tô olhando pro corredor Tem capta na porta da entrada do puteiro Ele tava bem no cantinho na esquerda Na salinha parece que não tá não Drone aí, tem que descobrir onde ele tava, vou tentar rushar nele Eu não tô com o drone mais não Tem um drone ali dentro, queria saber de quem que é aquela porra Ai, cuidado Tá onde? Ah, ele tá lá, naquela salinha, mano Matei, matei ele, mano Tá na parede aqui, frente o drone, Pati Apesar de você Cara, esse não, esse não, tá da boa Ó, tem um sapão em cima, acho que tem gente, hein Bem em cima do bigar, aí tem um sapão Tá Tá, tudo pode estar em cima, até a cabeça Tá com o sapão, se tiver aberto, vai ter cara ali, pode ficar Tá 30 segundos, hein Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Ah, fui avistado, fodeu Prozinha, cozinha Um agente aliado restante, um inimigo restante Tá, na tua direita, bem na direita no cantinho, Pati Tá colado no contente, tá colado no contente Agachado, tá deitado, tá deitado Não vem Filha da puta, filha da puta Ganhamos ou tem mais um? Ganhamos, né Não, ganhamos Nossa Nossa Caralho, que sofrer essa partida, vai tomar no cu, velho Uh Oof Oof